Nos pagos do meu Rio Grande Que é louco de especial, mas é flor de bagaceira Ele é muito conhecido lá pras bandas da fronteira É louco de especial, mas é flor de bagaceira É um gaúcho buenacho, mas não é flor que se cheira Nos pandanhos de Galpão já fez muita fumaceira Que é o trabalho pra polícia, mas não é brincadeira É louco de especial, mas é flor de bagaceira Ele é muito conhecido lá pras bandas da fronteira É louco de especial, mas é flor de bagaceira Mas o índio é torto de bagaceira Ele foi criado, acho, deste cenheiro em Nembeira Nos conhece bem as artes das nossas vidas campeira E quando alguém lhe pergunta qual foi a lida primeira Pra que que tu quer saber o seu flor de bagaceira Ele é muito conhecido lá pras bandas da fronteira É louco de especial, mas é flor de bagaceira Lá no te arremanguei bem Ele pediu uma banera O gaiteiro respondeu Não tô com moda grosseira Ele então disse pro moço Tu toca, queiro ou não queiro Tu não me conheces mais Com seu flor de bagaceira Ele é muito conhecido Lá pras bandas da fronteira É louco de especial, mas é flor de bagaceira Arremata, gaiteiro!